Obrigada, Marcelo, por conceder essa entrevista. Eu gostaria que tu te apresentasse. Eu sou Marisol Carvalho, sou educador físico, trabalho na área de treinamento há mais de 22 anos, em academias, equipes, inclusive atletas olímpicos, a gente atende também. E eu gostaria de saber, assim, do teu trabalho, pesquisa, tua leitura, o que tu acha na tua área que seja algo quente, algo importante nesse momento? Ana, assim, hoje está bem documentado que a atividade física, ela ajuda em mais de 234 doenças. Então, hoje é fundamental para quem quer ter saúde, ter qualidade de vida, ter longevidade, praticar atividade física. Isso é uma coisa que hoje não tem mais como uma pessoa ser realmente saudável sem praticar atividade física. Melhor do sono, melhor do relacionamento, ajuda a ter depressão. Então, é uma série de benefícios que realmente a atividade física hoje é essencial. Mesmo a pessoa gostando ou não gostando de praticar atividade física, ela deve praticar atividade física para ter mais saúde, mais qualidade de vida ou mais longevidade. E tem uma questão, então assim, fazer atividade física é fundamental. Se a pessoa pudesse escolher a atividade, hoje também está bem documentado que a atividade de força, uma atividade que exija exigência muscular, tipo musculação, ele é bastante interessante. A gente teve um estudo feito com 1.5 milhão de homens, mostrou que independente da capacidade aeróbica, quem tinha mais força tinha 10 a 40% mais longevidade, menos morte, privatura por qualquer motivo. Então, se tu puder escolher, tente escolher atividades que façam força, senão significa que não deva fazer atividade aeróbica, deve-se também. Mas, se caso tu não goste de fazer um trabalho de força, faça atividade física de forma geral que isso já vai trazer bastante benefício. Na tua ideia, senhor, no teu desejo, como é que isso vai estar 10 anos a partir de agora? Eu, sinceramente, acho que as pessoas vão começar a se conscientizar mais e vão sim praticar mais atividade física, inclusive a própria musculação ou qualquer outra atividade de força, ela está com um grande crescimento e eu acho que vai continuar crescendo. E as pessoas vão começar a entender que isso já não é mais uma questão de gostar ou não gostar, tem que passar com o dental. As pessoas não pensam mais se eu gosto ou não gosto de passar com o dental, tem que passar com o dental e ele está resolvido. Então, eu acho que vai chegar um patamar que a atividade física vai ser feita gostando ou não, querendo ou não, porque as pessoas vão entender que isso é muito benéfico para a saúde delas. Muito obrigada, Marcelo, por supor o teu tempo. Obrigado, eu te agradeço.